Olá pessoal, eu sou Daniel Cardoso aqui do canal Socorre-me e o tema de hoje vai ser quando você cai ou às vezes recai vem aquele sentimento de culpa e de vergonha é isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje Música 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 E por muitas vezes você cai e vem aquele sentimento de culpa sentimento de vergonha às vezes você se sente a pior pessoa do mundo quando cai no seu vício, na sua compulsão acontece isso com você? Pois bem, a partir do momento que nós estamos na caminhada e que porventura nós caímos vem esse sentimento sentimento de culpa, sentimento de vergonha sentimento de fracasso sentimento de condenação e quando vem esses sentimentos é um terreno fértil para o inimigo atingir a sua vida é um terreno fértil para o inimigo querer te trazer ainda mais culpa, mais condenação mais vergonha e por muitas das vezes você se isola por muitas das vezes você se desanima aí vem a depressão vem a ansiedade e a primeira coisa que você faz é Deus não me perdoa mais ah, todas as vezes eu caio e o inimigo coloca na tua mente ah, Deus não te perdoa mais não você está indo para a igreja para quê? você está indo para o ministério para quê? sendo que você acabou de pecar? não, larga tudo você não consegue você é um fracassado é isso que o inimigo coloca na nossa mente que nós não conseguimos nós não somos fracassados e detalhe ele nos chama pelo nosso pecado se você tem problema com pornografia ele te chama de você não consegue não mais pornografo se você é viciado em drogas ele o que você quer seu drogado? o que você quer? você não tem mais jeito para a sua vida não? larga a mão desiste joga a toalha e fazendo uma analogia interessante imagine que quando você peca vem esse sentimento e você tem que ir em um fórum em um tribunal para confessar esse pecado mas o inimigo ele vai fazer de tudo para que você não chegue nessa audiência nesse fórum e fazendo uma analogia o juiz é Deus só que o inimigo ele quer ter o papel de juiz mas ele não é juiz porque ele nos condena ele nos acusa mas ele não é juiz juiz é Deus e ele vai fazer de tudo para você não chegar até Deus sabe por quê? porque quando você chega até Deus Deus te perdoa ele te chama de filho amado vem eu te perdoo ele não te chama pelo pecado ele te chama de filho amado eu te perdoo lógico as consequências do pecado vai ter não tem como Deus perdoou Davi quando ele adulterou e cometeu os homicídios o homicídio junto a Urias mas as consequências são indelitáveis mesmo porque se não tivesse consequências Deus não seria justo e Deus é justo e tem a lei da semeadura tudo aquilo que você plantar nós vamos escolher portanto o inimigo vai trazer esse sentimento de culpa sentimento de vergonha vai te condenar e você não vai conseguir mais nem entrar na presença de Deus você não vai conseguir mais orar você não vai conseguir mais ler a Bíblia muitos casos a pessoa sai até da igreja porque esse sentimento de culpa e de vergonha que Deus não me perdoa mais Deus não me ama mais isso é mentira Deus te ama Deus te chama de filho amado agora é o seguinte a decisão é nossa de querer aceitar essas mentiras do inimigo e Deus conhece o nosso coração ele sabe se numa determinada dificuldade que nós temos nós não queremos aquela dificuldade porque uma coisa é você querer parar outra coisa é você não, já era eu gosto de fazer e você não luta por isso é diferente são duas coisas completamente diferentes do pecado e a iniquidade a iniquidade é aquele pecadinho de estimação que você não quer largar é aquele pecadinho que você é bom bacana e já era você não luta mas a partir do momento que você está lutando você cai você levanta é um processo e Deus conhece o teu coração e quando você começa no processo de arrependimento genuíno Deus começa no processo de cura e libertação na sua vida portanto não caia nas mentiras do inimigo não caia porque é mentira Deus te ama Deus te perdoa ah Daniel peguei eu caí 5, 10 vezes durante o dia Deus te perdoa e mais Tiago 5,16 fala o seguinte que Deus ele perdoa mas a cura vem ao confessar então você tem que confessar o seu pecado porque aquilo que está oculto quando você traz a luz onde tem trevas onde você traz a luz aquilo se dissipa então uma pessoa da sua confiança seu pastor seu líder enfim uma pessoa em quem você confia confesse seu pecado é como se tivesse tirado um peso das suas costas e dor compartilhada é dor de medida amém então Deus te abençoe te espero até os próximos vídeos curta, comente compartilhe porque você vai estar ajudando esse canal porque nós sabemos que se você compartilhar se você curtir outras pessoas vão ser alcançadas por esse vídeo então fique com Deus tchau tchau